Música Independente em frente O que me disser agora Que a bicha para algumas coisas Pra você Independente em frente Se deu certo a nossa história Não quero que fique comigo Pra me fazer sofrer Todo doce é o mal Me ajoelhei pra ter seu coração Inquefeito Sou sim Mandei o melhor Até o fim Sua consciência não Vai te deixar no rir Pois ninguém mais faz palhaçada Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se rir Ninguém vai escrever no meu uma história de amor Se mesmo assim Quiser me deixar Até gastar na mala Pra te alimentar Música Sua consciência não Vai te deixar no rir Pois ninguém mais faz palhaçada Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se rir Porém vai escrever no meu uma história de amor Se mesmo assim Pois ninguém mais faz palhaçada Pra te ver sorrir Música 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 Música